Vamos fazer uma meditação, vamos lá, vamos aproveitar que nós aderimos a alguns conceitos e vamos tentar, numa interiorização, atingirmos um pouco mais dessa segurança que todos nós queremos, né? Ou como nós queremos nos sentir bem. E como não é difícil, não. Quanto mais você olhar para você com sinceridade, mas você vai descobrindo onde estão as bobeiras e onde estão as coisas boas em você. Realmente, nós passamos muito tempo sem perceber a gente, sem olhar realmente como são as coisas. Passamos atentos com os outros, atentos com o mundo, atentos com a escola, trabalho. Mas agora chegou o momento de você ficar mais atento com você. De investir em si. De ver que um trabalho com você vai render muito e vai ser muito bom para você. De preparar você melhor para as coisas. De cuidar para que você sofra menos. E você pode fazer muito isso, aliás, só você pode fazer isso. Nesse instante que você fecha os olhos, que seja o momento que você diz Eu estou aqui comigo. Eu estou aqui dentro, para mim, positivamente. O que é positivamente, gente? Para me dar os parabéns de tudo que é bom que eu faço. Como a gente precisa dos parabéns, viu? Todo dia. Dá um banho. Puxa, que legal isso que eu fiz. Que legal aquilo que eu fiz. Dá uma palavra para você. Você faz tanta coisa boa durante o dia e não recebe uma palavra sua. Um pingo de consideração sua. Então se considera, já, gente. Espera os outros, não. Se vier, que legal. Mas eu para mim. Vamos nascer. Eu para mim. Quer dizer, eu estou aqui para mim. E olha, não importa o que eu faça, eu vou estar aqui para mim. Eu não vou me criticar. Eu não vou me culpar. Eu não vou me pôr para baixo. Quanto mais você vai trabalhar nisso, mais você vai fazer um laço de confiança. Você vai ter um entrosamento, uma força, uma unificação. Essa solidez do encaixe vai te dar uma força e uma segurança incrível. Chegando a ser inabalável. E ela passa energeticamente para os outros. E os outros também sentem essa confiança em você. E elas mudam e te respeitam muito mais. Te consideram muito mais. Portanto, começa dentro. Eu comigo. Eu estou aqui. Positivamente. Eu estou aqui e me aceito como sou. Nesse exato instante estou abandonando o sonhador. Aquele que só queria, queria, queria. Sonhou, sonhou, sonhou. Não. Eu quero que é possível. E sei que o possível pode ir bem longe. Quanto mais confiança eu tiver, mais longe eu vou. Eu quero olhar para o mundo como ele é. E eu como eu sou. E viver com isso. Não quero mais decepções. E quero aprender a lidar com isso. Eu tenho limites. Eu aceito esses limites sem conflito. Porque eu não posso fazer nada por hora. Os limites são estendíveis. A partir do empenho, da aprendizagem. Sim. Mas por hora eles são o que deu para ser. Então eu aceito os meus limites. Porque eles me definem como individualidade e realidade. Define a minha presença. Define a minha presença. O que já posso e o que não posso ainda. Estabelece uma visão clara e humana. E me mostra onde trabalhar para crescer mais um pouco. Se eu quiser. Eu aceito os meus limites. Eu não vou ser essa pessoa maravilhosa, nem perfeita. Que eu queria o que os outros queriam. Eu não vou ser infalível isso nem aquilo. Não. E nem preciso, sabe? Eu sou legal do jeito que eu sou. Eu aceito o meu limite. Quando eu tenho motivação, eu trabalho. Estendo esses limites. Consigo mais coisas. Tudo é possível. Mas eu não brigo nem me desfaço. Sou o que sou. Do jeito que deu para ser. É o melhor que eu posso. Mesmo fugindo. Mesmo me enganando. Mesmo entrando em uma série de viagens. Foi aquilo que eu achei que era o certo fazer com a cabeça que eu tinha. Eu não vou me condenar por nada. Você não está bom? Eu vou mudar. Eu vou mudar o quanto der. Eu aceito a minha realidade. E sei que dentro de mim. Lá no fundo. Tem muitas forças que me ajudam quando eu confio. E eu confio. Eu me permito arriscar mais. Permite me soltar um pouco. Do medo. Soltar um pouco da minha vaidade. Do meu orgulho. De parecer, parecer. Que os outros acham. Pense. Vamos soltar um pouco dos outros. Mais e mais dos outros. E me ligar mais comigo. Quero saber se estou fazendo papel bonito ou feio. Eu quero saber como é que eu estou me sentindo quando eu faço as coisas. Eu me dou mais valor. Do que eu dou aos outros. O que as coisas são quando eu sinto. E não o que os outros pensam. Da coisa. Eu volto para mim e me ligo comigo. Selando essa amizade e essa confiança. A segurança é construída dia após dia. Mantendo essas atitudes. Em todas as variações que elas podem existir. Ainda para descobrir muitas formas sem que você perceba que você se maltrata. Que você seja o dia. Mas o que importa é aqui e agora você começar com a intenção. Com a consciência de optar por estar do seu lado sempre positivamente. Não se abaixe. Não se abaixe. Não se desculpe. Não tenha culpa. Não aceite julgamento, crítica ou sentença. Sinta. Não deixe ninguém ser teu juiz. Não viva para ninguém. Mas para e absolutamente só pelo que você sente. Segure-se só em si. Segurança é segurar em si. E o si é lá no fundo. Sua alma. Conte consigo. E só consigo. E com tudo que há no seu inconsciente. No invisível. Segure-se. Só em si.